Galera, antes desse corte continuar O ADM aqui gostaria de pedir pra vocês Deixarem o like e se inscreverem no canal Tamo junto Cara, eu quero ir pra uma parte Que eu acho Que o Karin conseguiu reverter muito bem Mas eu tenho que tocar nesse assunto Que eu quero saber o quanto isso Atrapalhou sua vida de negócio no passado Tá Que a gente teve aquele caso lá Uma das minhas empresas Não quero falar nem desse caso da empresa Eu quero falar da polêmica como um todo Da polícia federal e tudo mais O quanto isso atrapalhou os negócios O quanto isso atrapalhou As parcerias, projetos futuros O quanto isso te atrasou E foi um saco Na sua vida Só pra quem De repente não tá muito bem Alinhado, eu acho difícil Porque isso A polêmica vai gerar sempre Uma notoriedade muito maior Do que qualquer feito Que você fez de positivo Total Isso não tem jeito É, eu vejo o Tiago aí Muitas coisas Exatamente No dia 12 de dezembro Eu acordei Com a polícia federal Cumprindo três mandatos Isso foi na sua casa? Na minha casa Onde eu moro Em São Caetano do Sul Deve ser bizarro isso 47 anos de idade Nunca tinha passado por isso Na minha vida 47 anos de idade Tenho empresa Desde os meus 24 anos de idade Nunca passei isso por minha vida Eu fui acordado Com a polícia federal A minha empresa Entraram Eles cumpriram o mandato Na minha empresa E uma das casas que eu tinha Que já não morava mais Mas também entraram Fizeram o cumprimento do mandato E antes Antes Da polícia federal sair Da minha casa Já estava em todos os portais Todos Todos os portais de notícia Que você imagina Já estavam em todos os portais Eu tenho uma empresa Que foi fundada Em 1986 Uma empresa tradicional Do ramo de produtos químicos Eu sou sócio Juntamente com a fundadora dela Que tem 73 anos de idade E essa empresa Ela foi alvo de investigação Porque possivelmente Uma quadrilha Desviou produtos químicos Dessa empresa Da minha empresa Para outros fins A gente não sabe necessariamente Quais sejam esses fins Mas a polícia acredita Que sejam para fins ilícitos Um produto químico O produto químico Que nós fabricamos Principalmente Ele é matéria-prima Para medicamento Então É um produto químico Que salva vidas Ele Numa mão errada Pode servir Para fins ilícitos Sim Certo? E aí a minha empresa Sofreu essa investigação Só que o problema é Que por trás dessa empresa Havia uma figura pública Ah Isso se tornou Uma baita notícia E sempre é um alvo, né? Exatamente Bom Do dia 12 de dezembro Até meados do dia 24 de janeiro Mais de 30 dias Eu fui Talvez ali o topo Da Do trend De Postagens E Referência Dentro da internet E é muito interessante Porque Eu fui duas vezes Matéria do Fantástico E duas vezes Matéria do Mingo Espetacular Então até eu Fiquei desacreditado Do tamanho Da minha audiência Porque você não vai virar notícia Nessa proporção Se você não tem Um reconhecimento público Muito grande Porque senão Não gera engajamento Qualquer portal Qualquer canal de TV Qualquer veículo de notícia Vive de engajamento Sim Toda essa Essa reviravolta Que aconteceu comigo Na época Ela me levou Num momento bem delicado Eu tinha uma série De negócios ali Bem estabelecidos Eu tinha uma série De De acordos Pré-firmados Que muitas empresas Tiraram o pé E falaram assim Pô Renato Cara Gosto muito de você Pô Você é um profissional incrível Mas Preciso dar uma segurada aqui Pô Eu tava Batendo o topo De toda a audiência Sim Mas Rapaz Você só vai descobrir O tamanho da sua força Quando você for Provado De uma forma Que você nunca foi na vida Da mesma forma Que nunca Eu tinha passado Por isso Até os meus 47 anos de idade Eu também nunca tinha passado Por uma provação Tão grande E eu descobri Que eu sou muito forte Cara Eu sustentei A minha família Sustentei As pessoas Que estavam comigo E segurei Todo mundo Dizendo Eu vou provar Toda a minha inocência E antes mesmo Do meu depoimento Eu já tava na internet Dando todas as explicações Trazendo todas as provas Trazendo todas as evidências Refutando tudo Que tava na internet Pros meus negócios No primeiro Num primeiro momento Algumas empresas Botaram o pé atrás Outras empresas Já saíram Tipo Empurrando E eu me mantive firme Teve alguma Alguma parceira Que já declinou Logo de cara Teve Teve parceiros Que foram declinando De cara Tudo E eu mantive firme Só que Olha que legal A resiliência É A maior Fortaleza De uma pessoa Eu Fui Capa Central Do Domingo Espetacular Que é o programa De maior audiência Da TV Record Sobre esse tema E semana passada No domingo passado Saiu o primeiro episódio De um reality show Que eu tô fazendo No Domingo Espetacular Caraca Seis meses depois De tudo que aconteceu Hoje eu volto Eu volto pro Domingo Espetacular A convite deles Fazendo um reality show De emagrecimento Com influenciador digital Então Quando você estiver No pior momento Da tua vida Meu amigo Acredita Em três coisas Primeiro Na tua verdade Segundo Na tua capacidade E terceiro Nada é pra sempre Se você é forte Se você é trabalhador E se você é de verdade Isso vai passar Isso é o ônus De você ser Uma figura pública E aí Muitos negócios Eu perdi Mas hoje Eu estou No meu Melhor momento De faturamento Os números Que eu faço hoje De longe São muito maiores Do que os números Que eu fazia No final do ano Eu tripliquei O meu faturamento Eu tripliquei Os meus resultados E eu me recordo Que eu tinha Um outro patrocinador De marca de suplementos E eu entrei Numa outra marca E o meu público Veio comigo No primeiro anúncio No dia Do meu primeiro anúncio Em 24 horas Eu vendi Um milhão de reais Dentro de uma plataforma De e-commerce Caraca Fez um lançamento Digital Sim Só do anúncio No dia que eu fui anunciado Na Growth Que hoje é a minha Patrocinada Da parte de suplementos Que é uma marca 100% online Que é a referência Hoje em marca online Em suplementação esportiva Nas primeiras 24 horas Eu vendi um milhão De reais no e-commerce E hoje Eu sou Desde a minha entrada Até hoje Eu sou o recordista De vendas Da empresa Entre todos os influenciadores Então o meu público Sabe quem eu sou O meu público Sabe que eu sou Uma pessoa de verdade O público conhece A minha história O público sabe Que jamais Eu não haveria Nenhum motivo Pra eu fazer Um tipo de desonestidade Dessa tamanha Ao qual eu fui acusado E veio comigo E hoje eu tô bem Teve alguém que se surpreendeu Por não ficar do seu lado Nesse momento? Há muitos Você sabe que Tem uma coisa Que eu levo pra vida E quem convive comigo Sabe Eu Passo Pelo que for na vida Eu sempre Vou tentar tirar Um aprendizado Sempre Pelo pior Ou pelo melhor Isso não significa Que eu tenha Gratidão Pelo que aconteceu Óbvio Tudo que eu passei No dia 12 Eu não devisejo Pro meu pior inimigo Principalmente Por conta Do que acontece Com você Como pessoa E com a sua família É isso que eu ia falar Família é fora Puxado Filhos Puxado Mas Eu tirei um aprendizado Eu tirei vários aprendizados E um dos aprendizados É que Vira um filtro Saem Algumas pessoas E aí quando você Começa a acender novamente Essas pessoas voltam E você fala assim Opa Agora eu sei quem você é Agora eu sei quem você é E aí você vai Movimentando É bom Dá uma limpada na base É Dá uma limpada na base Se você treina E está em busca De suplementos De ótima qualidade De confiança Então a Integral Médica É a marca certa Para você E no site dele Está rolando Uma promoção imperdível Levando o pré-treino Em 100% Você garante 129 reais de desconto Mais frete gratos Para todo o Brasil Ao utilizar o nosso Cupom Clássico O link está aqui Na descrição E aí E aí E aí E aí